Essa foi a quinta reunião extraordinária da Constileg, que contou com a presidência do vereador Jorge Schneider. Na presença dos demais membros, Guida Calisto, Débora Palermo, Igor Diego, Paulo Búfalo, Permínio Monteiro e Rodrigo da Farmadique, a comissão votou 12 itens, 9 da pauta e 3 da extra pauta. Existem projetos que nós temos que aprovar este ano, pelo fato do período, a periodicidade que chama, né? Então nós temos essa pressa de nós aprovarmos, mas tem alguns que são de forma regular, nós estamos tramitando e é necessário sempre se olhar aquilo que é justo, aquilo que é bom para Campinas, mas principalmente aquilo que é legal, porque essa comissão não vê o mérito, ela vê a legalidade. Então assim foi feita a votação e assim os vereadores agiram e agem sempre nessa comissão. Entre os projetos votados, houve pedido de vistas e arquivamento de alguns. Outros foram aprovados e agora vão continuar o processo de tramitação na casa. Para Jorge Schneider, a união de diferentes pontos de vista dentro da Constileg é positiva para o município. É necessário para o crescimento da cidade, né? Nós não queremos uma cidade que todo mundo pense igual, não é isso que nós queremos. Nós queremos uma cidade justa e uma cidade que seja honesta e que seja virada, voltada para a legalidade.